O curso do Saber Direito nesta semana é sobre Direito Internacional. Você vai saber como a matéria influencia o ordenamento jurídico nacional, o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais e os direitos humanos. Quem apresenta a matéria é o professor José Luiz Souza de Moraes. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito, nossa quarta aula desta semana sobre Direito Internacional, sobre a importância dos tratados e agora sobre os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil faz parte, certo? Nós vimos nas últimas aulas, na nossa primeira aula nós vimos elementos básicos do direito internacional público, nós vimos até a diferença entre o internacional público e o internacional privado. Nós vimos depois o status com que tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico. Na terceira e última aula nós vimos o controle de constitucionalidade desses tratados. e agora nós vamos mudar um pouquinho de figura. Nós vamos mostrar como funciona o direito internacional da porta para fora, certo? Até agora nós estávamos vendo o direito internacional da porta de fora para dentro. Quer dizer, como os tratados entravam no ordenamento jurídico pátrio e com que status e como havia o controle de constitucionalidade desses tratados pelo direito brasileiro. Agora nós vamos ver um pouquinho, um ângulo um pouco diferente dessa relação de direito internacional. Vejam só, os últimos anos, no último século, no século XX, de 1901 até 2001 agora, que nós, no entrar desse novo século, nós tivemos grandes mudanças no direito e grandes mudanças no cenário político mundial. Há autores que chamam o século XX dos séculos dos mega genocídios. Nós tivemos duas imensas guerras mundiais e outras dezenas ou centenas de outras guerras menores, mas a história do mundo foi marcada principalmente pela Segunda Guerra Mundial e pelos genocídios causados durante essa Segunda Guerra. Após essa Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também um grande período de Guerra Fria, em que os direitos humanos internacionais também ficaram em uma situação de difícil compleição, de uma difícil realização, até por conta da diferença ideológica entre os dois grandes blocos político-econômicos que fizeram o cenário mundial se separar nesses dois grandes eixos jurídicos e políticos. Nós precisamos ver que isso teve graves consequências para o direito internacional. E principalmente para os direitos humanos, para o direito internacional dos direitos humanos. O desrespeito aos direitos humanos foi muito grave, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. O que fez com que todos nós percebêssemos que a mera proteção, ou a mera relação jurídica entre o cidadão e o seu Estado não eram suficientes para proteger os indivíduos. Certo? Além dessa proteção jurídica, que é a relação jurídica entre os cidadãos e o Estado, deveria surgir no cenário mundial, teve que surgir no cenário mundial, uma proteção internacional desses direitos, dos direitos humanos. E não é à toa que após a Segunda Guerra Mundial, surge no cenário internacional, sem dúvida alguma, organização internacional mais importante juridicamente, que é a ONU. E com ela, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo? No ano de 1948. Por que acontece isso? E é isso que eu quero entender com vocês. Como eu falei para vocês, desde o começo, nós estamos fazendo um grande passeio pelo direito internacional. O que eu quero com vocês é que justamente a gente compreenda como tudo aconteceu e toda a sistemática que embasa esse direito. Certo? Então, a Declaração dos Direitos Universais, ela se apresenta como uma forma nunca antes vista. Por quê? Porque apesar da Declaração dos Direitos do homem e do cidadão, lá de 1789, que ocorre após a Revolução Francesa, essa é a primeira vez em que, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a primeira vez que há um instrumento do direito internacional que traz essa ideia da universalidade dos direitos humanos. O que é essa ideia de universalidade dos direitos humanos? É de que todos os seres humanos, simplesmente pelo fato de serem humanos, merecem a proteção do direito internacional. Merecem a proteção dos seus direitos e, no cenário internacional, na falha, na ausência dessa proteção dos direitos nacionais, surge essa ideia da proteção do direito internacional, mesmo contra os interesses e mesmo contra o direito dos próprios Estados. O que nós temos que perceber é o seguinte, nós temos que perceber que a ideia, após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de soberania dos países, ela tende a diminuir essa ideia absoluta da soberania, de que os países podem fazer o que bem entenderem, de dentro das suas fronteiras, da parte de dentro das suas fronteiras, elas caem por terra após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, vejam só, a Alemanha nazista, os Estados, eles funcionam, eles existem, não por uma finalidade em si mesmo, o Estado não é um fim em si mesmo, o Estado, o direito, tudo isso são instrumentos, instrumentos que servem a quem? Aos sujeitos do direito. Quem são os sujeitos do direito? No final das contas, somos todos nós, são todos os seres humanos, certo? Então, a ideia de direito como proteção, a ideia de direito como instrumento, ela é reforçada após a Segunda Guerra Mundial, dando assim uma nova visão à soberania, certo? A soberania, que era a absoluta, ela tende a ser fragilizada de uma certa maneira, dando espaço, ao invés da soberania, ao direito internacional. Então, a soberania, ela encontra resistência na aplicação do direito internacional e na aplicação do direito internacional dos direitos humanos, certo? Então, a ideia é de supranacionalidade dos direitos humanos. Ok? Tudo bem? Vamos rever algumas coisinhas e vamos relembrar alguns ensinamentos, por exemplo, de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio faz uma interessante escala da evolução dos direitos nos últimos séculos. Ele fala o seguinte, ele fala que os direitos naturais que começaram a surgir nos últimos séculos foram paulatinamente sendo positivados, eu já vou falar sobre isso, sobre essa positivação dos direitos por meio de direitos fundamentais previstos nas constituições dos Estados, certo? Então, olha só o que ele está falando. Aqueles direitos que eram considerados historicamente como direitos naturais foram sendo positivados, foram sendo escritos nas constituições dos Estados, até por um fenômeno que é o fenômeno da constitucionalização do direito. Pois bem, mesmo com essa constitucionalização dos direitos e a previsão cada vez maior de direitos fundamentais, esse movimento não foi suficiente para proteger dos absurdos que aconteceram como ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Alemanha, o Império da Alemanha nazista, por exemplo. Certo? Em relação à Alemanha nazista, por que o aluno de direito sempre deve se perguntar o seguinte? Por que sempre falam da Alemanha nazista, direitos humanos, direitos fundamentais? Por que isso, professor? Porque é o seguinte, ao contrário de outros desrespeitos aos direitos fundamentais, ao contrário de outros desrespeitos à vida humana, de todos os genocídios que a humanidade já passou, pela primeira vez, na Alemanha nazista, o que ocorre é toda a perseguição a grupos étnicos, a judeus, a ciganos, a homossexuais, a pessoas com deficiência, pela primeira vez, o Estado age desta forma e age conforme o direito. Como assim, professor? Conforme o direito. Olha só, todas as leis de segregação durante a Alemanha nazista, elas eram leis aprovadas pelo parlamento. Sim! Então, tudo, e até isso foi uma matéria de defesa dos criminosos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, é que eles estavam fazendo aquilo que a lei mandava. Certo? Vejam só, pela primeira vez, o Estado cumpre a lei e cumpre a lei para fazer o quê? Para exterminar uma parte dos seus cidadãos, para perseguir uma parte dos seus cidadãos e para praticar genocídios. Não é à toa, gente, que vocês vão ver o seguinte, onde é que eram elaboradas essas leis alemãs? Essas leis eram elaboradas pelo parlamento alemão que ficaram na cidade de Nuremberg. Vocês já ouviram esse nome. Por que vocês ouviram o nome Nuremberg? Porque vocês vão lembrar do seguinte, dos julgamentos de Nuremberg. Vocês lembram disso? Lembram quando estudaram o direito constitucional e os tribunais de exceção. Vocês lembram disso em direito constitucional? Por que o julgamento dos crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial na parte do eixo Alemanha e Itália foram julgados em Nuremberg por uma forma simbólica? Por quê? Porque todos esses absurdos foram praticados com base em normas jurídicas. Foram praticados com base na lei. A lei permitiu essa perseguição. É por isso que após a Segunda Guerra Mundial surge uma necessidade de se retirar das mãos única e exclusivamente dos Estados a possibilidade de prever direitos e de fazer leis que muitas vezes podem ser contrárias aos interesses da sua própria população ou de populações submetidas a um poderio ou a um crime de guerra ou qualquer coisa do gênero. Certo? Então o cenário internacional observa que deixar única e exclusivamente para o direito nacional regular as relações humanas não é o suficiente para proteger a todos os indivíduos. Certo? Por esse motivo é que é tão importante a ideia de direitos humanos. Certo? não pensem que direitos humanos são direitos de presos não tem nada a ver com isso obviamente que a população carcerária ela desperta uma proteção maior porque essas pessoas estão sob o poderio estatal elas estão presas elas estão encarceradas sob poder estatal e por isso elas geralmente se encontram mais vulneráveis ao poderio estatal. Certo? Mas direitos humanos não são direitos de presos cuidado com isso cuidado com esse ranço que a própria sociedade tem em relação a esse assunto porque os direitos humanos são os direitos de todos nós de todos absolutamente todos nós Certo? Agora vamos fazer uma pequena diferenciação entre duas coisas que são de difícil de uma difícil diferenciação porque elas são materialmente idênticas e só formalmente elas têm alguma diferença Qual é a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos? Vejam materialmente não há diferença entre os dois eu peraí que eu já vou me explicar olha só o direito à vida previsto no artigo quinto da constituição ele é tão igual ou ele é o mesmo direito à vida previsto em alguns tratados internacionais direito à vida aqui e o direito à vida aqui então materialmente esse direito à vida não tem nenhuma diferença entre eles só que os direitos fundamentais são direitos previstos de forma positivada quer dizer o que? de uma forma expressa em um rol constitucional de um determinado país em uma determinada época certo? então os direitos fundamentais são direitos previstos positivamente em um determinado país em uma determinada época quer dizer que eles são previstos dentro do ordenamento jurídico de um determinado país certo? enquanto isso a ideia de direitos humanos traz em si uma outra um outro aspecto um outro cenário uma outra visão que é justamente a visão de que não é uma relação de direito interno e sim uma relação de direito supranacional quer dizer que esses direitos estão acima dos direitos dos estados explico e já mostro uma situação em que os direitos humanos são essenciais no Brasil apesar da gente ter vários problemas sociais problemas inclusive de direitos humanos nós temos que perceber o seguinte nós não temos perseguição de ordem religiosa e também nós não temos um problema que é muito sensível quando nós vamos morar no exterior que é o problema da nacionalidade percebam só o que é nacionalidade nacionalidade nada mais é do que um vínculo um vínculo jurídico protetivo entre o cidadão e o estado que o recebe como seu cidadão certo? então se a gente nasce no Brasil a gente é brasileiro e os soles se a gente é filho de brasileiro em determinadas circunstâncias nós somos brasileiros e os sanguinhos esse vínculo da nacionalidade nos traz um vínculo protetivo quer dizer que se eu estiver fora do Brasil e for preso em algum lugar qual é o primeiro lugar que vocês vão? na embaixada do seu país não é verdade? é só aí que a gente vê a importância de um vínculo protetivo entre o nosso estado e o cidadão desse estado percebam só que pode haver ocasiões em que esse vínculo protetivo entre o estado e a pessoa simplesmente não exista ou pior que o próprio estado de que você é cidadão passe a te perseguir veja só quando não é suficiente a proteção jurídica desse estado para com o indivíduo aí nasce aí surge a maior importância dos direitos humanos e a sua ideia de supranacionalidade de estar acima da vontade dos estados muitas vezes contra a vontade desses próprios estados para proteger o seu cidadão certo? vamos para a primeira pergunta? por favor vamos lá com o processo de redemocratização o Brasil passou a fazer parte de um cenário mundial de proteção aos direitos humanos? é exatamente este o momento histórico que define a mudança do Brasil tanto no cenário interno quanto no cenário internacional como vocês sabem nós passamos por diversos anos de uma ditadura militar que nada protegeu os direitos humanos muito pelo contrário muitas vezes o estado de forma institucional utilizou de normas se utilizou de normas para perseguir os seus nacionais e não foram poucos os casos de mortes de desaparecimento e de torturas de cidadãos brasileiros certo? não é por outro motivo que o Brasil não fazia parte pelo menos de um dos sistemas de proteção dos direitos humanos que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho que é o sistema interamericano de direitos humanos vejam só após a constituição de 1988 após o processo de redemocratização isso muda de figura de forma patente nós falamos que os próprios princípios fundamentais trazidos pelo poder constituinte na constituição de 88 mostram essa modificação essa mudança axiomática essa mudança valorativa de respeito aos direitos humanos e de participação do Brasil no cenário internacional de proteção aos direitos humanos certo? essa mudança constitucional que nós já falamos nas últimas aulas que mudaram os valores do direito nacional e a forma com que deve ser interpretado o direito nacional também possibilitou com que o Brasil fizesse parte por exemplo do sistema interamericano de direitos humanos não é à toa que na década de 90 diversos documentos internacionais diversos tratados internacionais foram internalizados foram além disso entraram no ordenamento jurídico nacional e foram ratificados pelo Brasil no cenário internacional o mais importante deles que os alunos estão cansados de ouvir é a convenção interamericana que é o pacto de San José da Costa Rica um dos mais importantes e sem dúvida leitura obrigatória para o estudante de direito para aqueles que estão prestando a prova da OAB e para aqueles que prestam concursos públicos e também para todos os que estão advogando quer dizer para todos nós operadores do direito e estudantes do direito o pacto de San José da Costa Rica que foi ratificado lá nos anos 90 é a prova viva de que o Brasil mudou em relação a sua postura no cenário internacional e no respeito aos direitos humanos não se esqueçam do seguinte obviamente vocês vão falar ah professor Brasil mudou em relação ao respeito dos direitos humanos mas já foi processado já foi condenado diversas vezes nas cortes internacionais sim é verdade mas não se esqueçam do seguinte não neguem o direito pelo desrespeito ao direito muito pelo contrário o direito existe e ele sabendo que vai ser desrespeitado isso não anula a existência do direito muito pelo contrário o Brasil ele além de passar a ser um maior respeitador dos direitos humanos e reconhecer a jurisdição de institutos de organizações internacionais de proteção aos direitos humanos também passou a acatar essas decisões e é isso que nós vamos ver na próxima aula que são as grandes consequências as graves consequências dessas condenações do direito internacional e as mudanças que elas propiciaram dentro do direito nacional portanto cuidado com seus julgamentos sociais óbvio que o Brasil está longe de ser um modelo de respeito aos direitos humanos e aos direitos em geral mas nós saímos de um lugar pior e estamos num lugar muito melhor sem dúvida nenhuma certo sem dúvida nenhuma e é isso e é por esse motivo que o professor está aqui hoje falando sobre direito internacional e sobre os direitos internacionais o direito internacional dos direitos humanos porque é cada vez maior a influência desses direitos para o direito nacional certo então cuidado cuidado para que não haja um ranço primeiro ao se falar de direitos humanos já vem aquele ranço direitos humanos para humanos direitos e coisas absurdas como essa não se esqueçam que os direitos humanos são direitos nossos e direitos que cabem a todos nós principalmente e em especial quando há falta quando há falha do direito positivo nacional na proteção dos seus cidadãos ok então lembre-se disso primeira coisa vamos observar o seguinte o Brasil já fazia parte de sistemas internacionais de sistemas universais de proteção aos direitos humanos nós falamos agora há pouco da carta da ONU e dos sistemas ONU de proteção aos direitos humanos esses sistemas internacionais por mais que sejam que já fizessem parte do cenário mundial com certeza após a constituição de 88 eles se tornam muito mais efetivos um dos principais instrumentos dessa proteção universal dos direitos humanos ele surge um pouco mais tarde ele surge mais recentemente mas é de grande importância para nós estudantes de direito que é o famoso TPI que é o Tribunal Penal Internacional certo por que que esse Tribunal Penal Internacional é importante primeiro porque ele pela primeira vez é um tribunal que julga pessoas por cometimento de graves crimes contra a humanidade e graves crimes de genocídio e outros crimes contra a humanidade mas ele é um tribunal pré-estabelecido o que é isso? acabei de falar pra vocês agora pouquinho tempo atrás sobre o Tribunal de Nuremberg não falei? falei que o Tribunal de Nuremberg que vocês já estudaram quando estudaram direito constitucional foi um tribunal chamado Tribunal de Exceção o que que é um Tribunal de Exceção? são tribunais que são criados depois que o fato se realizou certo? houve após a Segunda Guerra Mundial ao menos dois grandes tribunais o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio cada um para julgar os crimes de guerra cometidos em cada um desses lugares da Alemanha nazista e os crimes praticados pelo Japão lá no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial vejam só quem eram quem julgou esses criminosos de guerra quem julgou esses criminosos de guerra foram os vencedores da guerra certo? então até hoje é discutida a legitimidade e a imparcialidade desses tribunais e é por isso que por exemplo o direito constitucional brasileiro veda no artigo quinto veda a possibilidade de tribunais de exceção quer dizer tribunais criados posteriormente para julgar crimes que já ocorreram por quê? porque um tribunal criado após o fato ou tribunais também chamados de tribunais ad hoc eles são imparciais eles não são imparciais quer dizer eles são parciais por sua própria natureza visando eliminar qualquer forma de tribunal parcial quer dizer essa ausência de imparcialidade que se exige de qualquer órgão julgador é que foi criado por meio de um tratado internacional chamado o tratado de Roma foi criado o tribunal penal internacional esse tribunal penal internacional é considerado sim como parte de um sistema universal de proteção aos direitos humanos por que motivo porque justamente ao contrário da corte internacional de justiça por exemplo que é o principal órgão jurídico da ONU do sistema ONU o tribunal o TPI ele julga pessoas e não estados enquanto a competência da corte internacional de justiça é para julgamento dos estados o TPI tem como competência o julgamento de pessoas vejam só logo na primeira aula nós falamos que os sujeitos de direito internacional são os estados por excelência as organizações internacionais e que somente uma parte mais recente da doutrina considera as pessoas como sujeito de direito internacional vocês se lembram disso? dá uma olhadinha no começo das nossas aulas lá na começa na aula do começo na aula número 1 certo? vocês vão ver isso os sujeitos de direito internacional são os estados por excelência as organizações internacionais falamos também da Santa Sé vocês vão lembrar e excepcionalmente que a doutrina mais recente admite a pessoa o indivíduo como sujeito de direito internacional pois bem o TPI prova isso de que o sujeito de que as pessoas de que o indivíduo pode ser sujeito de direito internacional nesse caso como réu né como réu por crimes contra a humanidade crimes de genocídio e coisa parecida tá bom? vamos pra nossa pergunta fato de o Brasil se submeter a jurisdição do Tribunal Penal Internacional enfraquece a sua soberania? perfeita pergunta o Tribunal Penal Internacional retira ou enfraquece a ideia de soberania do Estado brasileiro? vejam só eu falei agora há pouco no começo da nossa aula que a ideia de soberania ela foi não enfraquecida mas ela tem uma nova visão diante dos direitos humanos modernamente certo? aquela ideia de poder absoluto de soberania ela vem se enfraquecendo diante do direito internacional até por isso que o direito internacional vem ganhando cada vez mais importância então responda a sua pergunta realmente nós podemos por um ponto observar que há um enfraquecimento da soberania da ideia de soberania ao nós submetermos o direito brasileiro às decisões de um tribunal internacional ou de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos como os que nós vamos ver daqui pra frente mas vejam só o legislador brasileiro foi muito perspicaz e na emenda 45 lá do ano 2004 ele alterou a constituição e incluiu no corpo constitucional que o Brasil admite como parte de sua jurisdição o tribunal penal internacional vejam só olha que legal nossa constituição expandiu a ideia de jurisdição ela expandiu a ideia de jurisdição incluindo na jurisdição nacional certo pelo menos juridicamente como parte da jurisdição nacional ou tribunal penal internacional olha que interessante então se de um ponto de vista eu respondi pra vocês que houve sim um enfraquecimento da soberania que isso de fato há de um outro ponto de vista eu respondo que não por quê porque o próprio direito constitucional porque a própria ordem jurídica constitucional adotou o TPI como um órgão de sua jurisdição do órgão da jurisdição nacional e olha mais interessante ainda quando a gente fala de TPI nós temos nós nos deparamos com um problema que vocês podem se deparar em provas aí que é o seguinte a constituição brasileira ela proíbe a extradição de nacionais o que é isso ela proíbe que um nacional que um brasileiro nato ou naturalizado coloque um asterisco aí porque naturalizado tem um probleminha então brasileiro nato ou naturalizado ela proíbe que eles sejam extraditados quer dizer ela proíbe a entrega deste nacional a um outro estado para que ele cumpra a pena certo em verdade é isso em resumo é isso o asteriscozinho no caso de naturalização a naturalização pode ser caçada certo a naturalização pode ser perdida a nacionalidade obtida por meio da naturalização pode ser perdida e essa foi objeto de uma recente decisão aqui do Supremo Tribunal Federal cujo relator foi o ministro Barroso certo e por que que essa nacionalidade pode ser perdida porque quando essa nacionalidade ela é obtida para se esquivar da aplicação de uma lei penal de um estado estrangeiro ela pode ser reconhecidamente pode ser caçada pode ser denegada pode ser caçada posteriormente por que porque eu utilizei da nacionalização como meio de obtenção como meio para eu me para eu afastar a aplicação da lei penal ok então o brasileiro nato jamais pode ser extraditado o naturalizado como eu falei para vocês há exceções aí ok só que o tribunal penal internacional ele prevê uma outra coisa que não se chama extradição mas sim a entrega de condenado veja só entrega e extradição podem parecer a mesma coisa mas não são e não é só semântica sabe por que porque a extradição ela reconhece a entrega de um estado de uma pessoa de um estado que está presa ou que está localizada em um estado a um outro estado isso é extradição então vamos supor há um italiano aqui morando no Brasil está sendo condenado nos Estados Unidos eu faço a extradição a entrega dessa pessoa para o governo norte-americano vejam só eu entrego a pessoa para outro estado isso é extradição veja só no caso da entrega não há essa entrega do nacional a um outro estado mas sim a entrega desta pessoa a um tribunal que faz parte da jurisdição nacional deu para vocês entenderem? então não há inconstitucionalidade nessa entrega de condenados brasileiro nato ou naturalizado para o julgamento ou cumprimento de pena perante o tribunal penal internacional deu para entender? deu uma enroladinha mas deu para entender não é? tá então vejam a extradição é uma coisa essa entrega do condenado ao tribunal penal internacional não entra nessa hipótese da extradição e nessa vedação da extradição ok? beleza mais uma coisa cuidado tá quando a gente fala em TPI a gente fala em tratado de Roma certo? a gente fala no tratado de Roma por que tratado de Roma? porque ele foi feito foi realizado foi elaborado na cidade de Roma mas o tribunal não fica em Roma cuidado todo mundo se confunde disso o tribunal fica na AIA fica na cidade da AIA localizada na Holanda ok? certinho? e o TPI é um importantíssimo órgão judicial do sistema internacional de direitos humanos para proteção desses direitos humanos vão a diversas críticas a respeito do TPI que ele a maioria dos casos que estão em julgamento no TPI são de estados de estados soberanos de pessoas que praticaram crimes contra a humanidade mas que estão localizados principalmente no continente africano e que há uma outra grave crítica é que os Estados Unidos e a China não fazem parte do TPI o que enfraquece de forma grave a eficiência e a eficácia desse meio de proteção aos direitos humanos mas venhamos e convenhamos óbvio que a importância da China e dos Estados Unidos é imensa mas temos que também lembrar que são mais de 120 países que já fazem parte do Tribunal Penal Internacional e que há grandes estudos de que a ameaça de que haja uma corte internacional especializada no julgamento de pessoas que cometem crimes contra a humanidade tem desenvolvido um papel de prevenção desse tipo de crimes principalmente em áreas que estão sob guerra civil ou outros outras partes de conflito em todo o território mundial certo além disso nós temos que não podemos esquecer de uma coisa quem pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional aqueles países aqueles naturais dos países signatários do Tratado de Roma certo aqueles Estados que fazem parte do TPI são essas pessoas que podem ser julgadas pelo TPI mas há uma exceção há uma exceção o TPI pode sim julgar pessoas que não são nacionais dos Estados signatários do Tratado de Roma só que isso precisa de uma autorização e essa autorização depende da unanimidade do Conselho de Segurança da ONU e aí é que está mais um pulo do gato quem faz parte do Conselho de Segurança da ONU dois dos membros permanentes desse Conselho de Segurança da ONU são justamente dois Estados que não fazem parte do TPI que são a China e os Estados Unidos certo infelizmente nós perdemos uma grande chance mundial eu sei que é um pouco horrível o que eu vou dizer aqui mas pelo menos pela curiosidade jurídica nós perdemos uma grande oportunidade histórica de uma pessoa ir a julgamento pelo TPI essa pessoa é Muammar Kadhafi que era um ditador da Líbia e que ele apesar de ter uma ordem de prisão expedida pelo Tribunal Penal Internacional foi morto pelos seus próprios nacionais antes de ser apreendido por que que eu falei isso porque a Líbia não é signatária do Tratado de Roma quer dizer ou a Líbia não se submetendo ao TPI e o Kadhafi não se submetendo ao TPI e nós pela primeira vez verificaríamos isso que eu acabei de falar a utilização dessa excepcionalidade que é a permissão do Conselho de Segurança da ONU para que seja processado um indivíduo que não faz parte do grupo dos signatários do Tratado de Roma certo? isso é importante por que? é importante para que nós verifiquemos o seguinte no atual quadro jurídico mundial não há lugar no mundo e é este o exemplo que o TPI quer dar e essa autorização quis dar ao permitir a prisão e o julgamento de Muadar Kadhafi que não há lugar no mundo em que você possa se safar da prática de crimes contra a humanidade nós vamos ver na nossa última aula que o Brasil foi condenado por uma por uma coisa né por várias coisas mas dentre essas coisas a própria anistia daqueles que praticaram crimes tidos como crimes contra a humanidade durante a época da ditadura militar essa autoanistia quer dizer essa possibilidade de o próprio direito nacional apagar os crimes contra a humanidade cada vez mais encontra empecilho no direito internacional cada vez mais o direito internacional e os sistemas de proteção aos direitos humanos tentam impedir que o direito nacional que no direito nacional se busque a impunidade daqueles que praticaram esses crimes certo deu pra entender qual a importância do TPI para essas causas como sistema internacional de defesa dos direitos humanos ele tem papel muito importante sim na defesa dos direitos humanos não numericamente falando mas de uma forma preventiva e de uma forma simbólica que mostre que não está ninguém está protegido pelo próprio direito pelo cometimento de crimes contra a humanidade certo além disso é um ótimo exemplo para que nós possamos observar a mudança dos tempos em relação ao panorama jurídico mundial ao panorama da proteção dos direitos humanos no âmbito mundial porque retomando vejam só diminuição dessa ideia de absolutismo dos do direito da soberania dos estados os estados a soberania dos estados deu sim e cada vez mais dará espaço a aplicação dos direitos humanos vamos ver a próxima pergunta o Brasil adota medidas de ordem internacional de proteção aos direitos humanos cada vez mais cada vez mais o Brasil vem adotando e vem se submetendo a estrutura internacional aos sistemas internacionais de defesa dos direitos humanos não é à toa que eu falei para vocês vejam só a emenda 45 de 2004 ela alterou o texto constitucional incluindo o parágrafo 4º no artigo 5º artigo 5º mesmo aquele dos direitos fundamentais prevendo a adoção da jurisdição do tribunal penal internacional vejam só o nosso legislador alterou a nossa constituição e incluiu o TPI como uma forma de defesa como um instrumento de defesa dos direitos fundamentais vejam só deixa eu só fazer uma observaçãozinha não sei se vocês vão lembrar que nós não falamos isso nas últimas aulas apesar de eu citar nominalmente o artigo 60 parágrafo 4º da constituição o que que está nesse dispositivo constitucional são as chamadas cláusulas pétreas o que que é é o núcleo intangível quer dizer é um núcleo é uma parte da constituição que não pode ser modificada nem mesmo por emendas constitucionais pois bem quando o constituinte derivado quer dizer quando o a emenda constitucional 45 inclui no artigo 5º o parágrafo 4º ele coloca o TPI como uma cláusula pétrea na defesa dos direitos fundamentais olha só olha da onde a gente saiu antes da redemocratização do total desrespeito institucional do desrespeito estatal institucional aos direitos humanos ao reconhecimento de um órgão internacional de proteção aos direitos humanos como um direito fundamental e mais como uma cláusula pétrea da nossa constituição deu pra vocês entenderem se não efetivo pelo menos de um caráter simbólico insofismável certo não dá pra gente negar que o Brasil cada vez mais respeita os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos tanto o sistema universal quando a gente chama de sistema universal nós falamos do sistema ONU de proteção aos direitos humanos quanto no sistema interamericano com o reconhecimento tanto da comissão interamericana de direitos humanos como da corte interamericana dos direitos humanos e é justamente isso que nós vamos ver na próxima aula quais são as influências efetivas das condenações destes dois órgãos no direito brasileiro e como mudou o direito brasileiro por conta da intervenção destes órgãos internacionais então eu não tenho dúvida nenhuma podem até falar professor o senhor acha que está vivendo na Suécia ou na Suíça e que o Brasil é respeitador dos direitos humanos sim uma coisa é o seguinte gente uma coisa é o que ocorre no dia a dia das cidades o que nós sentimos isso faz parte da sociologia de uma outra ciência que é a sociologia em que a gente vê efetivamente o que está acontecendo nós estamos dentro da ciência jurídica e juridicamente o Brasil é sim respeitador via de regra de direitos humanos de direitos fundamentais pelo menos institucionalmente nós estamos cada vez melhores entre aspas no cenário internacional de proteção aos direitos humanos certo então resumindo para que a gente saiba o Brasil o mundo mudou no último século o mundo mudou em relação a proteção dos direitos humanos no último século principalmente de forma mais aguda após a segunda guerra mundial 1948 é um momento importantíssimo na história da humanidade com a declaração universal dos direitos humanos mas foram criados diversos instrumentos e sistemas de proteção internacional aos direitos humanos primeiro foi criado o sistema europeu de proteção aos direitos humanos um pouco mais tarde é criado o sistema americano da OEA de proteção aos direitos humanos sob o qual nós estamos localizados e sob o qual nós temos jurisdição certo nós sofremos a jurisdição da corte interamericana dos direitos humanos então de fato esse cenário é um cenário promissor porque nós saímos do total desrespeito a esses direitos humanos e aos direitos fundamentais passamos por uma mudança imensa na ordem constitucional com a proteção à dignidade humana e os direitos fundamentais e mostramos tanto nacionalmente quanto internacionalmente um respeito cada vez maior aos sistemas de proteção internacional dos direitos humanos muito obrigado pela presença e pela atenção de vocês e nos encontramos na próxima aula vendo efetivamente quais as consequências desses sistemas no direito brasileiro muito obrigado até a próxima ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Música 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 Legenda Adriana Zanotto